É o fundo de tela mesmo. Eu não fiquei sem energia ontem, mamão, pai. O cara chegou aqui e disse que ia cortar porque eu não tinha pagado a conta de energia de outubro. Aí eu disse, meu senhor, não faça isso não, que eu estou com um monte de criança dentro de casa. Aí eu disse, não. Não tem, não. Saí de casa para cortar, eu só posso voltar. Cortado. É só o fundo da tela mesmo. Vamos compartilhar a tela aqui. Sai. Por que esse negócio não sai? Sai. Derrubei a reunião? Derrubei, não. Esse negócio não sai daqui, não? Vou tirar as notificações, ver se resolve. Sai, sai. Pronto. Acho que foi agora. Ok, então, dúvidas em relação à agenda e aos mapas. Então, bora fazer juntinhos aqui. Quem foi que teve dificuldade nos... Meu Jesus do céu, que breguesso chato da pleura. Vai só clicar aqui no meio que ele some. E o que foi o problema, Iago? MKDIR S11. Dúvidas. Vamos começar com as dúvidas. Você não conseguiu pegar a ideia de como ficaria? Cinema.ts. Então, eu vou fazer aqui um esboço. Primeira coisa que a gente precisa é dos amigos, dos mapas. Sem os... Sem o importe, os mapas não... Eu fiz no do pula-pula. Não, mas... O pula-pula não tem sentido você fazer com o mapa, porque você precisa dar fila. O conceito de fila é importante para você saber quem chegou primeiro e quem chegou por último. No cinema, não. No cinema, a chave é o índice. A questão é que é muito mais fácil você fazer com o vetor de nulos do que fazer com mapas. Mapas resolvem muita coisa, mas não resolvem tudo. Por exemplo, como é que ficaria aqui? Fazer um... Deixa eu fazer um exemplo aqui. Como é que eu... Como é que eu importo aqui, para eu lembrar? Eu preciso disso daqui, né? E, para isso, eu preciso instalar esse arquivo. Então, deixa eu jogar aqui no meu agenda.ts. Cinema. Cinema. Preciso desse import. O map de number. Então, se o cinema fosse com mapas, ele ficaria assim. Eu teria a classe pessoa. Na minha classe pessoa, eu teria só o nome. Pronto. Então, só o nome, só para a gente ter uma classe. Se o cinema fosse com mapas, eu teria algo parecido com isso. Meu cinema. E aí, a gente teria as cadeiras. Cadeiras. Seria um mapa de número para a pessoa. Onde cada pessoa teria um número. Beleza. E o meu construtor do cinema... Precisa saber a quantidade de cadeiras. E aí, eu entro na primeira mudança. Eu preciso saber a quantidade de cadeiras. A lotação. Antigamente, eu utilizava a lotação para iniciar um vetor com vários nulos. Só que agora não... Acho que eu nem preciso fazer isso. Não faz sentido isso com o mapa. Porque basta não... Espera aí, que tem alguém chamando lá fora. Oi, pai. Voltou. Voltou. O senhor da velha está de casa. Depois do leque está de novo, mano. Me deu mal. Meu pai veio ver se voltou a energia. Ok. Se você fizesse ele todo entupido de nulos, você perdia a flexibilidade do mapa que o mapa lhe dá, que é não ter aqueles elementos. No vetor, você não tem como criar o elemento 7 sem inserir 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas no mapa, não. Você não precisaria. Então, o que você teria que fazer aqui na lotação? Você criava um mapa vazio. Desse ponto cadeiras recebe o número de cadeiras. E você tem que salvar a lotação em algum lugar. Desse é lotação. Vou colocá-la como pública, está certo? Public lotação. Então, pronto. Está feito aí. Como é que seria reservar? Reservar. Reservar precisa de um número, que é o número da cadeira, e de uma pessoa para ficar nessa cadeira. Eu tenho três métodos, né? Basicamente, reservar, cancelar, que precisa do nome da pessoa, do nome, e mostrar. Ou então, public string. Então, como é que muda a lógica que a gente tinha para trabalhar com mapas? Bora lá. O mapa, ele tem uma chave, que é um número. A primeira coisa que eu preciso saber é se... Vou chamar isso daqui de cadeira, posição. Posição. A primeira coisa que eu preciso saber é se já existe alguém nessa posição. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Aí é fácil, né? Eu mando pegar a pessoa que está lá. Então, pessoa sentada, por exemplo, alugada, ou pessoa cadeiras.get. Só que... Perdão, estou em um TypeScript, né? Cadeiras.get. O get me retorna o quê? Uma pessoa. Porém, pode não ter alguém lá. Então, ao invés de simplesmente pegar a pessoa que está lá, eu posso perguntar, existe alguma pessoa aí? Vou fazer o seguinte, ó. Se cadeiras tem alguém, eu já digo que a posição está ocupada e retorno. Com o vetor também era a mesma coisa. Bastava ver se esse índice é diferente de nulo. Só que agora eu não tenho mais um vetor de nulos. Eu não tenho nulos. Eu simplesmente ou tenho a posição com uma pessoa ou eu não tenho nada. Entendeu a diferença? Antes eu já tinha um vetor com um monte de nulo. Aí eu olhava, esse vetor tem uma pessoa ou tem nulo? Quando eu tinha um vetor. Agora, no mapa, eu pergunto, existe alguém com o valor com a chave 5? Ou não existe ninguém com a chave 5? Aí ele vai dizer, não. Não existe ninguém com a chave 5. Então, eu... Ou então ele diz, existe alguém com a chave 5? Se já tem uma pessoa com a chave 5, então eu não posso, na posição 5, né? Não é posição, é chave. Vou chamar isso aqui de chave. Porque o vetor não tem uma posição, né? A posição 3, a posição 4, a posição 5. Aí eu vou dizer, tem alguém ou não tem ninguém. E aí isso já resolve, né? Aí a outra coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que verificar se essa pessoa já está... já está no cinema. Aí eu teria duas opções. A primeira seria varrer todo mundo para saber se ele está ou não está no cinema. Ao invés de fazer um laço aqui, vocês viram que... Não. Exato. Mas se a cadeira não tem cliente, é a mesma coisa de não existir essa informação no mapa. Você não precisa inserir informações no mapa. O vetor, você não tinha como acessar a posição 7 sem ter que inserir o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. No mapa, você simplesmente pode colocar alguém com a chave 7. Não existe o conceito de posição, existe o conceito de chave. Ah, como faz aquele desenho, é outro problema. A gente chega já no desenho. Ou então, se vocês quiserem já ir para o desenho, como é que ficaria a ideia aqui? Eu preciso... Não, mas você não precisa. Se você quer já chegar no desenho, o que é que você faz? Você sabe que você vai de 1 até lotação, né? Aí você vai fazer o quê? Para, seja i começando em 0, i menor do que lotação, e mais, mais. Está vendo? Você vai pegar todos os... É desse, né? Desse ponto de lotação. Você vai passar por todos os valores. Aí você vai querer saber o quê? Se ele existe ou não existe. Se ele não existe, aí você coloca o tracinho. Se ele existe, você coloca a pessoa. Vou colocar aqui, seja saída, como criar um vetor de saída. Se ele não existe, se ele existe, aí eu pego a pessoa. Está vendo? Essa cadeira tem alguém? Se tem, a pessoa recebe get de cadeiras. E aí eu insiro a pessoa. Se ele não existe, eu insiro o tracinho. O que muda é a forma de entender a estrutura. Agora, a sua estrutura não tem todas as chaves. Ela tem alguns elementos que foram inseridos e outros que não foram inseridos. Você pode argumentar que é muito melhor você trabalhar com números. Exato, com números é melhor. Por que você está mandando a gente fazer com isso? Para vocês treinarem. Nunca viu aquele povo que quando vai aprender a nadar, tem que nadar com o braço só? O braço nas costas? O braço segurando a boia? Vocês nunca viram o treino de natação? Bora, agora é o braço segurando a boia e só o outro bate. Para quê? Porque você insere uma limitação para forçar a pessoa a pensar de um jeito diferente. O interessante é que nessa atividade você tem duas chaves. Uma chave é o número da... Uma chave é a poltrona, o número da poltrona. E a outra chave que existe nesse programa, qual é? Que também é único. O nome da pessoa. Então, se você quisesse, você poderia fazer o seguinte, olha. O teu cinema tem duas chaves e aí você nem for precisava. Uma é a cadeiras e o outro são os nomes. Os nomes você vai mapear de string, por exemplo, para number. Então, você teria um... O que a gente chama de... Como é o nome? Um cache. Você tem duas formas de chegar na mesma informação. Uma através do número da cadeira te joga para a pessoa e outra coisa seria o nome da pessoa te joga para o número da cadeira. Olha que prático. Se você tivesse isso, você precisaria, em todos os métodos, manter a consistência do teu programa. Olha que legal. Então, aqui eu vou criar os dois, tá certo? Desse ponto nome, você sabe isso. Pronto. O que é que muda agora? Olha que legal. O teu reservar, você já olhou bem aqui se já existe alguém nessa cadeira que ele quer sentar. Beleza? O que é que você quer saber agora? Se essa pessoa já está no cinema. Como é que você sabe se a pessoa já está no cinema? Aqui, olha, um dos nomes de quem está sentado, né? Então, você poderia ver. Ei, já existe essa pessoa? Nomes, já possui pessoa ponto nome? Se já existir, a pessoa já está no cinema. Você viu que eu não fiz nenhum forno. se a cadeira está desocupada e a pessoa já não está no cinema, como é que eu faço para inserir a pessoa no cinema? Olhando aqui para os teus atributos. Agora, como você tem um cache, você vai ter que mexer nos dois, né? Você vai ter que colocar a pessoa na cadeira e você vai ter que colocar a cadeira vinculada no nome da pessoa. Como é que você faz isso? Esse tema é feio? Qual que vocês querem? Deixa eu trocar, então. Drácula? Estou acostumado com Drácula, né? Eu troco outro. Eu estava com esse daqui um dia desse. O Monokai também é bonitinho. Vou deixar o Drácula para vocês. Então, usando essa lógica que a gente fez aqui, dois mapas, que aí eu nunca preciso fazer um forno. Se eu quero saber quem está na cadeira, eu acesso a cadeira. Se eu quero saber se a pessoa está lá, eu pergunto onde é que essa pessoa está. E agora eu tenho que fazer o quê? Colocar a pessoa, porque eu já fiz os dois testes. Então, eu poderia fazer desse ponto cadeiras. Usando essa chave, que é a posição, eu coloco a pessoa. Então, eu sei que esse objeto pessoa está na cadeira índice 5. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Desse ponto nomes. A pessoa com esse nome está na cadeira 5. E aí eu tenho dois mapas. eu tenho um bufferzinho, um cachezinho, que me permite chegar no objeto tanto pelo nome quanto pela posição da cadeira. Como seria cancelar agora? Olha que legal. Eu quero cancelar a matrícula dessa pessoa com esse nome. Mas qual é a ordem das coisas que eu vou fazer aqui? Quero cancelar o cadastro da pessoa com esse nome. Bora, Lucas. Bora, Guilherme. Bora, Iago. O segundo mapa me leva do nome para o número, né? Então, eu poderia fazer o teste. Será que eu tenho alguém com esse nome? Se esse nome não existe no mapa de nomes, a pessoa não está no cinema. E aí eu saio. porém, se existe, eu olhando o mapa de nomes, eu sei aonde ele está sentado. E aí agora eu posso fazer as duas operações. Vou lá nas cadeiras e mando deletar essa posição e nos nomes eu deleto o nome da pessoa. Fica no repositório, né? Vai ficar na pasta S11 dúvida cinema. É claro, eu não precisaria disso. Eu poderia ficar fazendo o for para poder caçar o... Por exemplo, se eu não tivesse se eu não tivesse um segundo mapa que leva do nome para a chave, aí eu teria que fazer manual. Por exemplo, o manual seria eu vou passar por todas as cadeiras verificando se essa pessoa está lá. Seria uma função como procurar chave com esse determinado nome. E aí eu vou me retornar um número, né? Como eu sei que não existe cadeira menos um eu poderia fazer isso. O que é que eu tenho que fazer? Sair caçando em todas as cadeiras supondo que eu não tenho isso daqui, né? Vou ter que passar por todas as cadeiras. Lembra daquele for? Eu precisaria de seja como é, meu pai? Seja chave pessoa de é mais ou menos assim seja chave pessoa de desse ponto cadeiras. Então, isso daqui me faz andar pelas cadeiras já decompondo em chave e pessoa. Se essa pessoa tem esse nome então eu vou retornar essa chave. Se não como é que eu faço isso? É assim, eu acho, né? Eu estou conferindo as linguagens mas eu acho que é assim. Pé, acompanha. Eu retorno essa chave. Se eu sair do for é porque eu não achei. Então, eu retorno menos um. Isso daqui garantiria que eu conseguiria sair passando por todos os elementos do meu mapa caçando uma característica em especial que no caso aqui seria o nome da pessoa. Ixi, já foi meia hora a égua. Isso quando eu estou procurando por uma coisa que não é a chave. porque se eu estou procurando pela chave basta eu botar o get ou o res. Se ele tem obtenha. Se eu estou procurando por uma coisa que não é a chave aí eu tenho que passear em todos os elementos, né? Para cada aí eu vou andando nos pazinhos chave, valor, chave, valor, chave, valor até eu chegar no elemento que eu quero e aí eu retorno por exemplo a chave já que aquele cara está no mapa. O que mais, pessoal? Mais dúvidas? Vocês estão muito atrasados nas atividades ou não? Tenta apressar porque a gente vai entrar em herança agora. o pessoal que está atrasado não fiquem na ilusão de fazer Natal Ano Novo, galera. Ótimo, sabe? Até o pessoal que está enviando tudo direitinho. Agora ficou melhor, Natan? O mapa é uma forma de organizar os dados. Não, não, não. Vocês podem até conseguir fazer mas não não apostem as fichas de vocês em Natal e Ano Novo porque a gente perde o ritmo. É natural. Ninguém quer fazer isso. A gente precisa de um tempo. Então, tentem fazer o que vocês puderem nesse período, tá certo? Ou antes até dia 22, 23. Porque aí a gente vai ter mais essa semana e a semana que vem de aula só. E depois entra o recesso, né? Vocês sabem quando é que a gente volta? Em janeiro? dia 10. Então, dia 10 já é a nossa aula, né? Ótimo. Sucesso. Então, dia 10 a gente já tem aula de novo. Posso? Javi, eu tava com ideia porque, assim, quanto a essa coisa de a gente estar atrasado nos exercícios, né? Eu acabei ficando muito tempo preso no da agenda por coisas pequenas, assim, sabe? Mas eu tive sorte que meu irmão apareceu aqui, ele programa, aí eu consegui uma ajuda. Mas, assim, eram coisas bestas. Só que, assim, em resumo, eu fiquei sentindo um pouco de falta de alguém pudesse dar uma olhada rápida, assim, nos nossos códigos para entender uma besteira ou outra que tá errada, uma coisa de lógico, então, uma chave que tá faltando. Daí, eu pensei se o Vitor não podia, no dia que você não dá aula, ele podia dar uma checada nos códigos e tirar dúvidas mais relativas aos códigos que você já passou, porque aí você podia dar continuidade melhor e a gente não ficava atrasado. Eu não tinha atrasado até esse exercício dos contatos da agenda. Aí, assim, eu travei no começo, na primeira parte, então, eu acabei demorando muito para conseguir voltar para o que você está passando agora. Ótimo. Assim, para várias pessoas, quando o pessoal engancha, eu vou lá e no próprio grupo eu tiro. Então, assim, eu sei que às vezes vocês ficam sem jeito de mandar as coisas para o grupo para pedir ajuda, mas quando os meninos não resolvem eu mesmo peço o código e dou uma olhada. Aí vocês podem procurar individualmente, manda mensagem no Telegram para ele, entendeu? Vocês podem mandar para monitoria, vocês podem mandar no grupo, alguns mandam para mim, só que às vezes quando vocês mandam no privado para mim, fica, às vezes, eu não consigo responder tão rápido, porque às vezes eu não sei o que é que é relatório e o que é que é mensagem de dúvida. E aí eu deixo às vezes alguns relatórios acumular para não ficar respondendo. Então, por exemplo, atualmente eu estou com uns 30 relatórios lá para eu dar uma olhada. Aí como eu leio todos os relatórios, às vezes eu olho os códigos do pessoal e acaba acumulando. Então, manda no grupo e se responder é só me marcar que eu vou lá e olho o código de vocês. Porque para mim, como eu já estou muito acostumado com as atividades, eu levo às vezes 20 segundos para achar o erro. Entendeu? então é rápido. Ou então manda no pessoal para ele, pergunta. Mas assim, primeiro tenta mandar no grupo, se vocês não tiverem vergonha. Está certo? Ou então manda para ele no privado que ele responde também numa boa. Pronto, entendi. Entendi. Pois é, eu acho que dá certo. Eu perguntei uma vez lá, só que eu tive dificuldade até de explicar o que estava dando errado e acabou que não teve resposta. Só que da próxima eu tento fazer isso. no começo da aula, normalmente essa primeira meia hora de aula, eu sempre uso para tirar esse tipo de dúvida, entendeu? Às vezes eu acabo até fazendo o código junto com o pessoal, então aproveitar sempre o primeiro comecinho da aula. Se vocês quiserem outro horário, porque a gente teria na verdade duas aulas, né? Aula de segunda e aula de terça. Eu posso entrar na aula de terça para tirar dúvida do pessoal. A questão é que às vezes o pessoal nem aparece. mas eu fico assim disponível no horário da aula de terça para poder interagir e tirar dúvida numa boa. É, mas isso aí é verdade, que várias vezes que os professores pedem o horário, botam o horário para tirar dúvida, monitoria, aparece quase ninguém às vezes. bora lá que hoje a gente vai matar gatos, senão a gente acaba nem matando os pobres dos gatos. Ok? Eu vou cancelar aqui a gravação e abrir de novo. Semana, te acostuma, mas sempre tem atividade até terminar o semestre. Parando a gravação. Tchau.